Iniciou agora no dia 18 a entrega das antenas, a solicitação foi até o último dia 1º de setembro, foi avisado. Iniciamos dia 18 e finalizará agora dia 29 também de setembro. Então assim, para quem não pegou, para quem não retirou sua antena ainda, procure aqui o centro, procure o Cine. As meninas estão falando que tem muita gente que ainda não veio buscar sua antena e a antena vai retornar, que é uma pena essa antena retornar, porque muita gente não conseguiu, já tinha perdido o prazo, as outras pessoas não conseguiram porque não estava dentro dos critérios. Então assim, para quem conseguiu solicitar a antena, venha buscar, venha retirar sua antena. E sem contar que é muito importante, já que esse programa seja digital, o município está passando por essa digitalização e é um gasto a menos para a população. Com certeza, na nossa capacitação que tivemos, nos disseram que o sinal analógico ficará apenas até dia 31 de dezembro, ou seja, a partir daí, quem tem a antena parabólica convencional não vai funcionar mais, só as antenas digitais. Então, vale a pena para quem ganhou, para quem conseguiu, vir aqui buscar, porque já é um gasto a menos. É importante a gente trabalhar e falar, Glaucia, como que vai funcionar, né? Até, mais uma vez, a gente frisar, até quando vai ficar aqui fazendo essa entrega e como que funciona aqui essa entrega. Isso. Fizeram o seu agendamento por dia e horário, né? Se fez no dia de hoje, tem o horário certinho de buscar e tal. Só que só vai ficar até dia 29, não vai abrir as sessões. Então, assim, muitas pessoas me perguntaram, mas quem não conseguiu, perdeu o prazo e tal? Falei, assim, tem o número do 0800 que eles estão disponibilizando lá para que as pessoas possam estar lá e deixando o número no cadastro reserva. Não significa que vai ganhar, a gente não está garantindo nada. Porém, que vai, que dê certo, que sobrem antenas, a pessoa já está no cadastro reserva. Mas o último dia de entrega será dia 29. Então, quem solicitou, a gente refrisa que não percam o prazo, vem retirar sua antena. Até agora foram quantas antenas retiradas? Até agora as meninas disseram que dentre as 600 solicitações, só 191 vieram buscar. Então, gente, está um número muito baixo, muito baixo, gente. Venham buscar, retirar a antena de vocês. Bom, Glossini, como que está funcionando a questão de horários, né? Desses atendimentos aqui no Cine. Isso. Na capacitação também a gente teve essa informação. Que por mais que a pessoa agendou o horário, às vezes pode ser que naquele horário a pessoa esteja trabalhando, não coincidiu de vir naquele mesmo horário. Então, o Cine vai estar aberto para esse atendimento das antenas. A partir das 8 horas da manhã até o meio-dia. E depois retornará às 1 hora da tarde e vai até às 4 e 15 da tarde, tá? Então, assim, quem perdeu, digamos que o agendamento era ontem, perdeu, pode estar vindo hoje, que as meninas vão estar abrindo esse horário para estar retirando a sua antena aqui no Cine.